E aí, cara, imagina, né? 2009, eu tinha já feito 4 anos da faculdade, largado no último ano, minha família investiu mais 4 anos na minha carreira, e aí acaba a banda. Cara, foi um momento duro assim pra mim, cara, foi duro, porque eu falei, cara, foram minhas escolhas. Eu escolhi não concluir a faculdade, eu escolhi trilhar a música sem ter ideia do que eu tava fazendo, mas isso tava muito, era muito latente pra mim, a vontade. Desculpa te interromper, mas eu acho que eu queria uma pergunta, o que me, ouvindo você contar, pra mim o que me chama mais atenção é o negócio de assim, cara, cheguei... Muito perto. Cheguei muito perto, agora mesmo, puta, parece que... É, é isso. Não é nem só o de não dar certo, né, cara? É o de, puta, tá aqui na minha mão, opa! Mas, e tudo isso que eu tô falando, cara, a gente hoje tá dentro de um algoritmo. Tudo que eu tô falando aqui tá dentro de um algoritmo. Então eu consigo explicar pra vocês exatamente o porquê que aconteceu isso, porquê ficou tão perto e ele acabou não rolando. Uma das variáveis de risco de uma carreira artista, que eu vou contar um pouquinho da fórmula pra vocês, que é a nossa fórmula da Coca-Cola, não é a fórmula do sucesso. Boa! Mas a gente separa muito bem o que é potencial e performance e o que é risco. São duas coisas muito distintas e que se misturam muito. E é muito legal, assim, eu até perguntei pro André antes, falei, André, cara, qual a sua proximidade com música? Ele falou, putz, cara, eu gosto muito, acho muito legal, bacana, mas, cara, zero, assim... Eu sou mais da dança. Eu sou ouvinte. Não tem jeito porque ele riu. Não, o ouvinte é muito bom, cara, porque é exatamente... Isso é maravilhoso, essa conversa que a gente tá tendo aqui. Vocês com essa percepção. Porque o que eu aprendi ao longo desses 20 anos na música é que as pessoas que... Mesmo as pessoas que vivem da música, estão dentro dela, a percepção da jornada, da carreira, ela é muito abstrata. Caramba, o porquê que um artista dá certo e o outro não dá? Ah, eu tenho muita dúvida, cara. Então... Porque, assim, eu não tenho um gênero musical preferido. Eu escuto literalmente de tudo, assim. Sei lá, sertanejo, rock, rock dos anos 80, tem funk, tem... Carrossel. Rap do Minecraft. Já ouviu isso aí? Não, mas deve ser bom. Maravilhoso. Tá numa playlist, assim, músicas de gosto duvidoso. Eu descobri esse rap do Minecraft. Rap do Minecraft. Rap do Minecraft. Cara, é horrível, mas é bom. Bom, enfim. E muitas vezes eu ouvi que a gente fala, cara... Tipo, eu pego, assim, comparativamente, pra mim... Eu acho a voz do Bruno Marrone animal. Puta voz. Aí eu não sei dizer tecnicamente, mas o timbre, sei lá o que é. Cara, o cara grita, parece que ele não desafina gritando. Coisa de louco. E o Marrone abre a boca só, mas não solta a voz. Eu ia chegar lá, eu ia chegar... Eu consigo ser um Marrone? Falando tudo isso, como é que eu me torno um Marrone? Essa linha de atuação profissional, Marrone, o Mortosa. Cara, esse é o caminho de vida, né? O Mortosa que ele fazia. Eu ficava ali do lado do Felipão, ó. Acabou, só isso. O Marrone tá ali. Enfim. Mas aí você vê uns outros caras, mulheres e artistas, que, cara, claramente você vê que não tem uma puta voz. Que eu canto no carro, eu falo, cara... Cara, é meio igual. Por que esses caras dão certo, cara? Ótimo, adorei, adorei, cara. Porque é isso que a gente faz. É isso que a gente faz, de fato. É interpretar isso. Quando a gente conseguiu interpretar, traduzir esse abstrato, a gente converteu 10 milhões de reais para artistas independentes sem escolher o artista pela performance e sem apresentar nenhum investidor. A gente simplesmente traduzia aquilo que o investidor nunca tinha entendido da música e o que o artista não conseguia explicar para o investidor, para o empresário, para quem quer que seja. Qual que era a visão das pessoas de fora, normalmente? Pô, cara, acho que o cara tem que ser amigo do Neymar para dar certo. Não, ele tem que ir no Faustão. Não, o cara tem que ter estrela, ele tem que ter nascido com alguma coisa ali. Essa é a minha visão simplista. Simplista. Rasa. Assim que as pessoas olham para você, cara, é alguma coisa aleatória que não dá para ser mensurada. A música tem a parte que ela é abstrata? Claro que ela tem. Mas ela tem uma outra? A arte tem. A arte tem, não só a música. Mas ela tem muitas outras que são mensuráveis. Então eu vou explicar para vocês agora exatamente isso. Então o que a gente foi decifrar? Agora entrou engenheiro. Agora sim, exato. Cíntia, anota aí que a Cíntia quer... Agora é engenheiro. Agora é engenheiro. Já tem um pré-contrato com o Piunti para lançar a Cíntia como cantora sertaneja. Aí sim. Agora vamos só. A gente já tem o nosso PR, que é o Piunti. Agora vamos... Fechado.